Os animais, quais eram os animais que as pessoas tinham para goberno da casa? Para goberno da casa, é, sobretudo, galinhas, porcos e as vacas. As vacas não eram para goberno, mas eram porque as vacas davam o leite. Eu lembro-me de ser pequenita, como não havia frigorífico, a minha mãe tinha vacas, mas não eram vacas de leite. Então eu ia a uma vizinha a comprar um leitinho para tomar, que já era uma privilegiada. É, é, e lembro-me de alguma altura que não havia, aqui neste lugar não havia vacas de leite, eu tinha de ir a Vilar de Cabreiro, que isto fica a uns 4 quilómetros, a subir. Acho que eu vi no mapa, assim, Vilar de Cabreiro. Sim, sim, é, sensivelmente a 4 quilómetros eu ia, estava ali. Pronto, mas então eram galinhas, os porcos e as vacas. Pronto. E como é que chamavam as vacas, as crias das vacas, quando são pequenas? Os tourinhos. Tourinhos. É, tourinhos. E quando é adulta é vaca e o macho, o macho? É o boi. É boi, pronto. E para a ovelha, a ovelha é quando é grande, e quando é pequena? É um ano. É um ano. Pronto. É porque, todas estas perguntas é porque não tem escolas, sabe que falam burridinha e tal. Aqui é ano. Anho. Do lado da galiza também. E quando é adulto, é macho? É um... Carneiro. É carneiro. Pronto. E a cabra? É a cabra, o macho ou o bode. É bode. E o cabrito, os cabritinhos. Isso é isso que quase sempre é cabrito em toda parte. Então as ovelhas, quando chega a primavera, o verão, tem que tirar aquela... Tusquear. É tusquear. Pronto. Fazer tusquear. Pronto. Mas é que diziam rapar a ovelha. Ah, é? Não diziam. Tusquear diziam-lhe agora. Porque eles diziam, nós vamos rapar a ovelha. E eu lembro... Isso aí é interessante. Então, antes era mais rapar. Eu entrevistei... Imagino que conheço o senhor Adelino, que mora lá. Sim. No Rio da Capella. E ele falou também... Rapar. Rapar. Pois, nós fizemos agora tusquear. É mais moderno. É mais moderno, mas antes era rapar. Rapar. É. É interessante isso, porque também do lado da Galiza é rapar. E... Mais para... Aqui no Rio, não é? No Mínio. E noutras localidades já também é diferente. Ah. Então, tem essas mudançinhas. É... Estamos falando também. Falou o leite. E onde é que tem o leite a vaca? A cubre. A cubre. Pronto. E como é a palavra para tirar o leite? O giro. Eles diziam... Pois que... E atualmente também é. O giro da vaca. Pronto. E com aquele leite faziam algum produto? Não. Aqui, que eu me lembro... Era apenas para... Para tomar, para beber... Então, manteigas... Não. Manteigas, sim. Sim? Sim. Eu lembro-me de ser pequenita e faziam manteigas. Porque até como antes, as senhoras, mais velhas que eu, tinham os bebês em casa. Então, quando uma senhora estava grávida, faziam uma manteiguinha para depois dar águas de manteiga à parturinha. Então, a senhora que... Que eles diziam que pariu. Mas é... Faziam a manteiga pura. Pronto. Mas... Mas queijo não. E requeijo e essa coisa toda não. Não. Queijo. Pronto. E também falou que geralmente havia um porquito para... Ah, sim. Isso sempre. E quando é pequeno, quando... Tem algum nome... Não. Específico. Pois não me lembro, mas... Ah, sim. Se não é comum, não é comum. Quero dizer, nem sempre... Se cagar tem, mas eu não... Nem sempre há quem fale. Eu tenho ouvido o tostão, o leitão... O leitão? Pode ser. Mas não é comum. Não. Porquito. Porquito pequeno, não é? Pronto. E... E como é que se fazia... É... A matança? Ou ainda se faz a matança? Aqui... Já não... É muito raro. Mas toda a gente, na minha adolescência, no meu tempo de criança e depois por aí fora, toda a gente tinha em casa um porco ou dois, porque era... Era como ter uma arca em casa. Eles faziam uma tança tradicional, arranjavam de véspera os homens para agarrar o porco, faziam a sangria do porco, não é? Eles estavam na faca, feitado de bicho. E com o sangue faziam as chouriças. E depois todo o porco, desde os ósseos até à carne, mais gorda, era tudo aproveitado. Uma salgada e a outra feita em chouriças. Pronto. E faziam distintos tipos de chouriças? Sim. Só havia duas. Era carne e seita. Ah, tá. Que são aquelas mais escurinhas, não é? Sim. Pronto. E imagino que também o tempero é diferente. O tempero também é diferente, porque a carne, bem, a de sangue leva a carne gorda, a tosinha. Sim, sim. Carne mais gorda, farinha e o sangue. E salsa, provavelmente. A de carne, não, já é a carne mais de primeira, temperada, que estava em tempero, estava em uns cántaros de barro, em tempero com sal, louro, alho e vinho, por, não sei, 15 dias ou 3 semanas. E depois, era, era, enchiam e punham no fundo, assim como a outra, para conservar, metiam-lhe em talhas de azeite. Ah, é? As de carne, as de sangue, não tenho ideia, as de carne sim, porque toda a gente tinha um olival, também, agora não há. Também me falaram isso, que ali um tempo para aqui, acabou. Sim, toda a gente tinha um olival, as limpeiras davam azeite, antes do Natal, antes, por novembro, entre novembro e dezembro, colhiam-lhe uns grãos e havia, aqui perto, um sítio onde faziam o azeite. Toda a gente colhia muito azeite, muito, o governo, para o ano inteiro. E depois, então, as chouriças eram metidas nem o azeite, fazer a conserva. Não havia luz, não havia arca. Nós luzes, temos, há 30 anos. É verdade. Quer dizer, nos anos 80, por aí... E, 80 e... E alguma coisa. E alguma coisa, é verdade. Demorou muito na chegada. Muito, muito. 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 Porque ela veio por fases e nós, só foi nos anos 80 e 82, que fomos... E nós, mais, 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 mais...